O Francisco encerrou aí as quartas de final, tá faltando apenas confirmar o quarto que vai para a semifinal. Como é que você vê isso aí? O que vem pela frente? Qual a decisão que você acha que deve ser? Ou talvez na quarta-feira já vai saber quem os quatro semifinalistas? Esse, assim, a gente já vai saber terça-feira, né? Porque já vai vir o Benedito desse episódio, né? O Globo Azul Colorado, entendeu? E a gente já tem mais ou menos uma decisão do que vai ser feito. Só que eu não posso falar agora, porque ele é o texto, né? E aí a gente vai dar esse Benedito pra terça-feira na reunião, né? E sim, completa os quatro semifinalistas. Só que no dia 19 tenha a primeira semifinal, a semifinal, dia 26 a segunda semifinal, e no dia 3 a final. Vamos só aguardar isso, ver se vai vir. Valeu! Tudo saindo um tiro só, né, o Jorge? Tudo um tiro só, certo? Não tem mais vantagem, entendeu? Tudo perdeu, vai pra... Empatou, vai pra pena, entendeu? Então tudo não tem mais vantagem aqui pra frente. Vamos só aguardar esse resultado aí, ver se ele tem sido de Globo Azul e Colorado. Muito bem, valeu! Obrigado e um bom sorte pra você! Obrigado!